E eu já sei o que eu vou fazer nesse Natal, Isabel. Vou doar todos os meus brinquedos. Claro que tenho coragem. Tem muita criança que não tem nada pra brincar. E eu aqui, com esse monte de brinquedo parado, guardado, enchido de poeira. Tem brinquedo aqui que eu nem brinco mais. E todo ano no Natal é a mesma coisa. Eu ganho muito brinquedo. Alguns até repetidos. A mamãe me dá, o papai me dá, meus tios, tias, madrinha. Até alguns primos me dão presentes. E sempre é brinquedo. Eu já sou bem crescidinha. E ganhar brinquedo já não tem tanta graça mais. Nesse Natal eu queria ganhar alguma coisa diferente. Como maquiagem, bijuteria. Já sou uma mocinha, né? Eu preciso muito de uma maquiagem. Então olha só o que eu vou fazer. Vou falar pra mamãe que quero dar todos os meus brinquedos. E é claro que ela vai falar que eu vou ficar sem nada pra brincar. Aí eu falo que ela, nesse Natal, pode mudar alguma coisa diferente. E ela vai me perguntar o que é. E eu falo que quero maquiagem. Não é uma boa ideia.